Alô, rapaziada, aqui o Frank Fogo falando. Bom dia, bom dia. E aí, já comprou o seu ingresso para o jogo de domingo contra o Internacional? Já foram mais de 15 mil ingressos vendidos para esse jogão de domingo onde o Botafogo vai enfrentar o Internacional, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Se não comprou, corre que ainda tem ingresso. Setor Leste Superior ainda tem ingresso. Leste Inferior já está esgotado. Vamos lá, vamos lotar o Engenhando, lotar o Niltão para dar aquela moral, para incentivar esse time do Botafogo que está fazendo um campeonato muito digno nesse segundo turno de Brasileirão. E o presidente Durcésio Melo deu entrevista ao canal do TF afirmando que Paulo Henrique Ganso foi oferecido ao Botafogo em 2021 juntamente com o André mas o Botafogo não aceitou porque, embora o André fosse um jogador muito promissor e o presidente Durcésio falou isso ao Eduardo Freeland, diretor esportivo na época e o que acontece? O negócio não foi fechado, o Fluminense tinha interesse no Matheus Babi que, por sua vez, foi parar no Atlético Paranaense que chegou com grana, com dinheiro o Botafogo precisava de dinheiro, o Atlético Paranaense chegou com dinheiro e levou o Matheus Babi que não se firmou no Atlético Paranaense e o negócio não foi sacramentado pelo alto salário também do Ganso que recebia um dinheiro muito bom do Fluminense e o Botafogo não tinha condição de pagar o salário do jogador mas é bem verdade que o Ganso, na época, também não estava jogando o fino da bola hoje o Ganso está jogando muito bem e o lateral direito, Daniel Borges, pode ser a novidade em campo no domingo contra o Internacional já que Rafael está lesionado, Sarávia lesionado é muito bom ter a notícia e é muito bem vista a notícia de Daniel Borges voltar a campo embora o jogador está parado há mais de 50 dias 50 dias por um problema de edema ósseo mas está já na transição provavelmente deve ser o lateral direito que vai a campo neste domingo já que os outros dois não estão liberados pelo Departamento Médico essa deve ser a novidade o Vitor Cuesta estará fora por questão contratual já que ele está emprestado ao Botafogo junto ao Internacional ele pertence ao Internacional Botafogo vai exercer o direito de compra do jogador mas por enquanto ele só é jogador do Internacional ele está emprestado ao Botafogo para ele entrar em campo, Botafogo precisaria pagar uma quantia nada mais nada menos que um milhão de reais pelo Vitor Cuesta para entrar em campo no domingo e Botafogo não vai fazer isso por prestigiar os outros atletas Canu deve ser o titular ali na zaga ao lado de Adrielson valeu rapaziada essas são as notícias dessa manhã do fogão não se esqueça aí de se inscrever no canal dá aquela moral para nós aí e deixa o seu like, valeu? não quero o seu dinheiro, mas quero o seu like e quero que se inscreva no canal, valeu? essa é a manhã do fogão vamos lotar o Nilton, vamos lotar se não comprou, corre botafogo.com barra ingresso adquira o seu nós estaremos lá dando aquela força para o nosso fogão valeu, fui, um grande abraço até a próxima e até a próxima